Olá pessoal, hoje estamos mostrando o Lírio São Boja, só que desta vez com um único pendão e apenas um único cacho de botões. Realmente muito bonito, uma cor belíssima, uma forma maravilhosa. Pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Por favor, não se esqueça de dar o like.